Olá, estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário VIDE e o nosso objetivo é que você esteja aprendendo principalmente essa modalidade, esse módulo nosso de hermenêutica e que você através das últimas aulas já tenha uma boa ferramenta para que você saiba como interpretar as escrituras. Lembrando aí do nosso último vídeo, do nosso vídeo que passamos na última aula em que você viu uma má interpretação ou uma má leitura das escrituras em que foi uma vergonha nacional alguma coisa que aconteceu com uma pessoa, um pastor, em que não fez uma correta interpretação das escrituras. Ele cometeu, na verdade, um grande pecado por causa de uma interpretação, de uma leitura errada e de uma interpretação bíblica errada. Então, na aula de hoje nós vamos estudar exatamente isso, a forma como nós lemos e a forma como nós interpretamos a Bíblia Sagrada, que é a nossa seara da aplicação da hermenêutica. Portanto, estudaremos na aula de hoje como fazer uma boa leitura do texto e como interpretá-lo tentando extrair do mesmo as verdades que nele existem. Então, para que nós possamos fazer uma boa leitura, é importante que a nossa leitura seja sem preconceito ao texto. Leitura simplesmente. Você ir ao texto e você faz aquela leitura. Se você estiver lendo alguns versos, leia todos os versos que você se propôs a ler. Se você estiver lendo o capítulo, lê todo o capítulo, então você faça uma leitura, simplesmente uma leitura, sem nenhum preconceito, sem nenhuma pré-exegese. Nós já vimos exegese, o que é exegese na aula passada. Você vai fazer uma leitura sem medo do texto, ou seja, você não vai para o texto já com medo daquilo que você vai achar no texto, ou o medo da sua interpretação. Você simplesmente faz uma leitura simples, sem medo do texto. Você faz uma leitura sem pensar que o texto se remete a toda a nossa vida. Contexto do ser integral. Não. Você simplesmente lê o texto e você pensa nesse texto como algo que vai ser importante na sua vida. Simplesmente. O contexto do ser integral. Você lê o texto somente, pensa no texto e esse texto vai trazer uma verdade para você. Mas simplesmente faz uma leitura. Pensar na atualidade e contexto que estamos inseridos. Você faz a leitura do texto pensando na atualidade. Pensando no contexto em que você está inserido quando lendo aquele texto. Você faz uma leitura tendo o interesse de um aprendizado completo. Você não lê o texto querendo uma parte do aprendizado, mas você lê o texto tentando receber daquele texto um aprendizado completo. Então, essas são as formas de leitura de um texto. Bom, atitudes e qualidades apreciáveis na interpretação das escrituras. Então, nós vamos ver aqui algumas atitudes, algumas qualidades que nós precisamos ter no momento que nós estamos estudando e interpretando as escrituras. Vamos ver maturidade espiritual. Se você tivesse uma Bíblia aí junto a você, eu acredito que deve estar, porque nós estamos estudando a Bíblia. Então, é importante que você tenha em suas mãos uma Bíblia, um caderno, uma caneta, um dicionário bíblico. Como nós dissemos na aula passada, são ferramentas para a nossa interpretação. Então, eu gostaria que você abrisse na sua Bíblia 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. É o que nós vamos ler, que nos mostram, que falam para nós a respeito da maturidade espiritual. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. Outra razão ainda temos para nós para, incessantemente, dar graças a Deus. É que, tendo vós recebido a palavra que de nós ouvisteis, que é de Deus, acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é, a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Então, é importante esse texto, que mostra para nós que nós vamos fazer uma leitura das Escrituras, nós vamos interpretar as Escrituras, sabendo que as Escrituras trazem para nós maturidade espiritual. Ou seja, nós vamos entender que a palavra lida, a palavra escrita aqui, na Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Primeira epístola de Pedro, capítulo 2, verso 1 e 2. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas, e de toda sorte de maledicências. Então, nós estamos vendo que a palavra de Deus, ela traz para nós o genuíno alimento, o genuíno leite, e através desse leite, da palavra de Deus, nós estamos crescendo para a salvação. Isso demonstra a maturidade espiritual. A outra coisa importante é comunhão com o Espírito Santo. São atitudes que nós temos no momento que nós estamos lendo a palavra de Deus. Nós desejamos ter comunhão com o Espírito Santo. Uma outra atitude, uma outra forma é oração. A Bíblia fala sobre orar sem cessar. Então, oração é uma atitude que nós temos que ter no momento da nossa leitura, e também a palavra de Deus nos leva a viver uma vida de oração. Uma outra atitude é ser inimigo da ociosidade bíblica. Não ser preguiçoso. Você não pode ter preguiça no momento que você está lendo as Escrituras, estudando as Escrituras. Você não pode ter preguiça, preguiça espiritual, preguiça de ler, mas é uma atitude correta ao interpretar as Escrituras, e ao mesmo tempo as Escrituras te levam a não ter a ociosidade bíblica, mas ter uma disposição mental e uma disposição na leitura, no estudo. A outra coisa é mente sã e equilibrada. Efésios capítulo 1, verso 17. Pega aí novamente a sua Bíblia. Vamos ler Efésios capítulo 1, verso 17, que diz, Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Verso 18 ainda diz, Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos. Então, traz para nós, a Bíblia traz para nós, uma mente sã, uma mente equilibrada, ela traz iluminação aos olhos do nosso coração, ela traz espírito de sabedoria, espírito de revelação no pleno conhecimento de Jesus. Então, é uma atitude correta na interpretação, e é uma atitude, e é algo que a Bíblia traz para nós ao interpretarmos corretamente. Salmo 25, 14. Vamos lá, hoje nós estamos lendo bastante as Escrituras, sabendo que a Bíblia é a nossa seara de estudo, é o nosso campo de estudo. Então, Salmo 25, 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então, essa atitude, ao aproximar das Escrituras, vai nos trazer intimidade e vai nos fazer conhecer a aliança de Deus conosco. A outra coisa é ter a atitude de um bom apreciador das línguas originais. É você procurar conhecer, não que você tenha que ser um grande estudioso de hebraico, um grande estudioso do grego, mas é importante que você aprecie essas línguas, que você procure ter um conhecimento da sua origem, da forma como a Bíblia foi escrita, o grego e o hebraico. É você ter uma atitude também de conhecer, buscar conhecer as culturas gerais, principalmente a cultura bíblica. O que estava, o que envolvia os seus escritores, qual era a sua cultura, qual era o seu pensamento, o que envolvia a sua vida no momento em que ele escreveu a mensagem divina. Então, agora nós vamos ver alguns bloqueios existentes à interpretação bíblica. Então, quando nós estamos tentando interpretar, lendo aquele texto, nós vamos nos deparar com algumas coisas que servem ou que, às vezes, dificultam a nossa interpretação das Escrituras. Então, nós temos, por exemplo, existe um bloqueio histórico, ou seja, uma dificuldade do momento histórico, ou seja, o fato de estarmos separados largamente, ou seja, a distância em que nós estamos do momento em que os escritores ouviram a mensagem divina, Então, esse fato de estarmos separados largamente dos escritores primitivos e leitores da Bíblia, isso vai servir de bloqueio para a nossa interpretação. Então, é o fato histórico. A distância que existe entre nós, a distância histórica do momento da época, da história da época em que os escritores receberam a mensagem divina. Um outro bloqueio, ou seja, um outro dificultador da nossa interpretação é o fato cultural. O fato cultural é o grande abismo cultural que nos separa dos tempos bíblicos. Então, nós temos aí, no caso do apóstolo Paulo, quando ele disse para a mulher não ensinar na igreja, a mulher fique calada na igreja. Isso é um problema, é um dificultador na nossa interpretação. É uma questão cultural. Essa forma de interpretação, essa dificuldade na interpretação desse texto de Paulo, por exemplo, vai trazer algumas dificuldades na igreja. Hoje, nós estamos vendo que nós temos pastoras, nós temos líderes de escola dominical, nós temos líderes de pequenos grupos que são mulheres. Mas como, então, interpretar essa situação em que Paulo fala que a mulher fique calada na igreja? É uma questão cultural em que você ainda terá uma oportunidade de interpretar e de entender melhor o que Paulo realmente quis dizer. Então, é um dificultador a questão da cultura, pelo fato desse grande abismo cultural que nos separa dos tempos bíblicos. Um outro fator que serve de dificultador ou de bloqueio para a nossa interpretação é o fator linguístico. Ou seja, as línguas em que a Bíblia foi escrita, no caso, algumas partes em aramaico, você já deve ter aprendido isso na matéria de bibliologia. A Bíblia tem uma linguagem que é o aramaico, tem a língua hebraica e tem o grego coenê. Então, você vai ver que essas línguas não são línguas comuns de nós estudarmos. Então, esse fator linguístico, as línguas em que a Bíblia foi escrita variam da nossa época e ela mesma variava naquela época. Então, ela traz uma dificuldade, porque ela tem uma variação na sua estrutura, nas expressões, o hebraico, o aramaico, o grego, tudo isso tem uma diferença e isso é um dificultador, um bloqueio para a nossa interpretação. O outro fator é o fator textual ou textuais. Ou seja, são os temas, palavras e expressões que fazem parte de um povo específico. Algumas palavras que são usadas nas escrituras, que são palavras que desenvolvem um tema, são expressões daquela época e expressões que nós normalmente não usamos diariamente na nossa linguagem. Então, isso também pode ser um bloqueio, pode ser um dificultador. O outro fator é o abismo filosófico. O que é esse abismo filosófico? É a lacuna das opiniões acerca da vida, das circunstâncias, da natureza que variam de acordo com a cultura de quem escreveu e de quem quer ler. Então, nós vamos ver que existe um abismo muito grande no pensamento filosófico. Nós vamos ver que a nossa teologia teve grande influência do pensamento grego, da filosofia grega. Os gregos tinham uma forma filosófica, tinham um pensamento filosófico bem diferente dos hebreus. Os hebreus, o seu pensamento era um pensamento de uma esperança futura, pensamento voltado para o ser espiritual, para o único Deus, o divino, o soberano. O pensamento grego, ele já é diferente. E depois nós temos um pensamento romano e a nossa influência hoje é muito uma influência filosófica grega e romana. Então, muitas vezes nós temos dificuldade por causa dessa grande distância, dessa grande lacuna entre a filosofia e as formas de pensamento daquela época e para a nossa época hoje. Então, nós vimos aí alguns bloqueios, algumas dificuldades que nós enfrentamos no momento da nossa leitura. Nós temos que lembrar que a Bíblia Sagrada é um livro escrito há 4 mil anos atrás. Nós estamos hoje numa outra situação e isso tudo pode ser um dificultador. Mas, mesmo assim, nós não podemos negligenciar a verdade das Escrituras. A verdade das Escrituras é que Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. Que Deus falou o que Ele quis falar. E as interpretações não podem fugir ou distanciar da verdade, da forma inspiradora de Deus, daquilo que Deus realmente quis revelar para cada um de nós. Então, nós vamos ver algumas partes básicas agora no estudo correto da Bíblia. Então, nós vamos ter que fazer alguma coisa. Quando você vai estudar as Escrituras, você tem que praticar algumas verdades. Você tem que trazer a observação. Ou seja, quando você lê o texto, você precisa fazer como se você estivesse fazendo algumas perguntas. Esse é o processo de observação. Você vai ir ao texto e você vai perguntar, o que vejo? O que vejo nesse texto? Você tem que observar e responder para você mesmo essa pergunta. O que vejo no texto? Cada observação é cuidadosamente arrolada para consideração e comparações posteriores. Então, você tem que pegar aquele texto e você vai observando, você vai se perguntando o que é que você está vendo naquele texto. Você vai fazer anotações, você vai fazer algumas considerações para que você tenha toda a observação daquele texto à sua disposição. A outra coisa é interpretação. Interpretação que vai responder à pergunta. E a pergunta é O que significa para as pessoas as quais foram dadas? O que significa esse texto para as pessoas as quais aquela mensagem foi dada? A outra pergunta que você vai fazer nesse momento de interpretação. Por que o texto diz isso? Qual a principal ideia que ele está procurando comunicar? Então, você vai interpretar o texto em cima dessas perguntas. Por que o texto diz isso? Qual a principal ideia que ele está procurando comunicar? Então, vamos ver aqui um exemplo. No Salmo 119, verso 18. Vamos ver o que tem aqui. Salmo 119, verso 18. Então, você vai ter que fazer algumas perguntas aqui. Por que o texto diz isso? Por que o texto diz Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei? Você tem que fazer a pergunta. Qual a principal ideia que o escritor está procurando comunicar? Então, você vai fazer essas perguntas e você vai entender o porquê o escritor diz Desvenda os meus olhos. Por que ele disse isso? Ele estava dizendo que era importante que os nossos olhos ou os seus olhos pudessem ser desvendados para um objetivo. Qual a principal ideia dele, então, aqui? O que ele quer comunicar? Ele quer comunicar que é necessário que os nossos olhos sejam abertos para que, através da abertura dos nossos olhos o desvendamento dos nossos olhos nós possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Então, essas aqui são as formas que nós chegamos ao texto para que nós possamos fazer uma correta interpretação. Correlação. Correlação responde a seguinte pergunta Como isso se relaciona com o resto do que a Bíblia diz? Isso é importante porque nós vimos lá no começo das nossas aulas aquele velho jargão O texto fora do contexto pode ser um pretexto ou uma heresia. Então, quando você lê um texto e você tira daquele texto uma verdade você precisa pegar essa verdade e fazer uma correlação com o restante das Escrituras. Você não pode fazer doutrinas você não pode firmar dogmas baseados em um texto isolado. Então, nós chamamos de correlação. Ou seja, você vai perguntar como isso se relaciona com o resto do que a Bíblia diz? Então, o estudante da Bíblia deve coordenar o seu estudo com tudo mais que ela diz sobre o assunto. Tudo que a Bíblia diz. A Bíblia é a Palavra de Deus. A precisa compreensão da Bíblia sobre qualquer assunto leva em conta tudo que a mesma diz sobre aquele assunto. Então, esse é o princípio da correlação. Você pega um texto entende aquele texto pega uma verdade daquele texto mas você não aplica aquela verdade ou você não ensina aquela verdade até que você faça uma correlação daquilo que as Escrituras diz no todo. Então, nós vamos achar, por exemplo nas Escrituras o texto lá de que Paulo fala a Timóteo para ele tomar um pouquinho de vinho por causa dos problemas estomacais que ele tinha. Então, aquela pessoa que faz uma olha a importância da exegese a pessoa que faz uma exegese desse texto o que ela está fazendo? Ela está indo ao texto impondo o seu pensamento. Então, uma pessoa que tem problemas com bebida ele vai pegar aquele texto de Paulo falando a Timóteo sobre tomar um pouco de vinho porque ele já tem problemas com vinho ele gosta muito de um vinhozinho de uma bebidazinha então ele vai ele vai naquele texto fazendo uma exegese impondo ao texto aquilo que ele quer e isso também está dentro da correlação ele precisa pegar esse texto de Paulo ele tem que confrontar ele tem que fazer uma correlação desse texto aos outros textos da Escritura por exemplo aquele que fala não embriagueis com o vinho em que há contenda mas encheivos do Espírito aqueles textos do Antigo Testamento de Deus falando sobre os olhos vermelhos Deus repugnando o embriagar a questão de você se embriagarem com o vinho então essa é a correlação a aplicação a aplicação responde a pergunta o que significa para mim a aplicação é você perguntar e você responder quando você vai ao texto você faz a pergunta o que significa para mim então vamos ver o texto de Ezequiel capítulo 20 pegue novamente a sua Bíblia Ezequiel capítulo 20 Ezequiel capítulo 20 no verso 19 fala eu sou o Senhor vosso Deus andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os verso 20 santificai os meus sábados pois servirão de sinal entre mim e vós para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus então o que esse texto significa para mim é uma pergunta é o que ele está dizendo o que ele está dizendo para mim qual o significado disso para mim como é que eu vou aplicar então quando você entende o que o texto significa para você aí sim você pode fazer uma aplicação então aquele que pratica os ensinamentos bíblicos o praticar diário crava em nossa mente e coração tudo o que aprendemos e jamais vamos esquecer quando praticamos os preceitos bíblicos obedecemos a voz de Deus então quando você faz essa pergunta o que esse texto significa para mim o que significa você ler eu sou o Senhor vosso Deus andai nos meus estatutos e guardai os meus juízos e praticai-os santificais meus sábados porque isso será sinal entre mim e ti quando você consegue entender o significado disso para você então você é capaz de fazer uma aplicação então você não pode fazer uma aplicação das escrituras até que você entenda o significado disso para você então é importante esse passo bom então nós temos na nossa mente uma verdade a Bíblia é Deus falando sua palavra exige resposta essa resposta tem de ser nada menos do que a obediência a vontade de Deus revelado então essa parte do nosso estudo estudando a Bíblia nós vamos saber que precisamos ser guiados pelas regras fundamentais da interpretação as regras de interpretação se divide em quatro categorias que nós vamos falar agora daqui em diante então são regras de interpretação e nós vamos dividir em quatro categorias são elas regras gerais regras gramaticais históricas e teológicas então nós vamos ver princípios gerais da interpretação esses princípios gerais são os que tratam da matéria global da interpretação são universais em sua natureza não se limitando a considerações específicas então nós vamos ver princípios gerais gramaticais o que que significa esses princípios gerais gramaticais o texto é analisado como literatura obra artisticamente escrita com beleza com criatividade própria é o gênero literário esse gênero literário ele compreende o conjunto de textos que apresentam a mesma estrutura básica acrescidos de conteúdos ou outras características similares o contexto literário de qualquer versículo é o parágrafo do qual faz parte a sessão da qual o parágrafo é parte e o livro da qual a sessão é parte então você vai ter esse contexto você vai entender que o contexto está no parágrafo está na sessão está no livro tudo isso é parte daquele contexto literário ou contexto gramatical e devido a unidade das escrituras o contexto definitivo de qualquer livro é no nosso caso especificamente é a bíblia sagrada então qual o contexto mesmo que nós separemos esses princípios qual é o contexto geral do nosso estudo do nosso motivo de interpretação é a bíblia sagrada na bíblia sagrada você tem os versículos você tem os parágrafos você tem as sessões você tem o capítulo e você tem o livro então esses são os princípios gramaticais princípios teológicos hermenêuticos que é isso esses princípios teológicos hermenêuticos ele trabalha o texto como mensagem de Deus na palavra humana então você vai ler o texto e você vai considerar naquele texto você vai trabalhar aquele texto não simplesmente como uma mensagem uma leitura gramatical somente uma leitura normal mas uma leitura que está eivada de conteúdo teológico então você extrai daquela mensagem você aplica você vai ao texto aplicando o princípio teológico hermenêutico ou seja sabendo que naquele texto tem a palavra de Deus tem a mensagem de Deus na palavra humana ou seja como assim palavra humana Deus inspirou o homem para que ele escrevesse ou para que ele falasse princípios teológicos hermenêuticos tratam da formação da doutrina cristã é a abordagem mais importante pois entende o texto como de fato é literatura teológica a bíblia sagrada ela é uma literatura mas ela não é uma literatura qualquer ela tem nela ela está cheia de ela é uma literatura poética ela é uma literatura narrativa ela é uma literatura descritiva mas sobretudo ela é uma literatura teológica o texto é a proclamação da palavra de Deus a palavra humana veiculada a palavra de Deus ou seja é a palavra humana que traz dentro dela a palavra de Deus o fundo o recheio da palavra ou daquilo que está escrito daquela literatura é a palavra de Deus e portanto teológica a pergunta fundamental que devemos fazer ao texto bíblico é qual a sua mensagem para a vida qual a sua mensagem para a vida em todos os níveis pessoal grupal relacional comunitária social ambiental e ecológica essa deve ser uma pergunta em que nós vamos trair elementos teológicos e o que o autor sabia sobre Deus quando o autor escreveu aquilo qual era o seu conhecimento teológico qual era a sua experiência com Deus qual era o seu nível de relacionamento com Deus qual relacionamento dos seus leitores com Deus então você vai fazer a pergunta tentando entender o princípio teológico em relação ao escritor e em relação também aos leitores qual relacionamento dos seus leitores com Deus como o povo adorava a Deus naquela época tudo isso nós estamos eu gostaria que você entendesse são princípios que nós estamos aplicando na nossa interpretação e esse princípio agora neste momento é um princípio teológico então você vai fazer essa pergunta como o povo adorava a Deus naquela época por exemplo se você estiver estudando a vida de Noé no livro de Gênesis então você sabe que você está antes dos dez mandamentos antes do sermão da montanha e antes de João 3,16 Noé não tinha nenhum fragmento de texto bíblico para consultar então Noé não tinha nada para sua consulta Noé simplesmente escreveu aquilo que ele ouviu de Deus o que isso lhe diz quando você lê Noé achou graça diante de Deus então você vai em Gênesis capítulo 6 verso 8 você vai ver você vai tentar extrair a verdade desse texto quando diz Noé achou graça diante de Deus então você vai ver o princípio teológico o princípio teológico é que Deus olhou para Noé e Deus ele entendeu que Noé era uma pessoa que deveria portar aquela mensagem da construção da arca e a mensagem do juízo que viria sobre a terra então princípio teológico é um princípio da interpretação das escrituras o outro princípio são princípios histórico culturais princípio princípios históricos culturais analisa o texto como produto histórico social a partir de método sociológico esse método parte do princípio de que só textos literários estão em profunda conexão com as sociedades nas quais eles foram inseridos então o princípio desse do conhecimento do princípio literário ele traz o entendimento de que somente um texto literário ele vai trazer para nós uma conexão daquilo que acontecia nas sociedades no momento que foi escrito ele reconhece-se que daí que as tradições bíblicas levam a marca dos ambientes socioculturais que foram que as transmitiram é a partir do conhecimento sociocultural daquela época é que nós vamos trazer ao entendimento o elemento do ambiente o elemento da sociedade o elemento cultural da sociedade esse método de estudo busca informações sobre a vida do povo que se fez surgir o texto época em que o texto foi escrito época em que o fato descrito aconteceu do ponto de vista econômico social político e cultural ponto de vista religioso tudo isso são desdobramentos do texto mas dentro do princípio sociocultural é a análise histórico cultural análise do princípio histórico cultural considera o ambiente histórico cultural do autor a fim de entender suas alusões referenciais e propósito então a análise contextual dentro desses princípios considera a relação de uma passagem com o corpo todo do escrito do autor para melhores resultados de compreensão proveniente de um conhecimento do pensamento geral o contexto se refere ao que vem antes ao que vem depois de algo são vários contextos e cada um expressa um ponto de vista diferente sobre a passagem que está considerada então esses princípios que nós falamos agora são princípios que vão nos ajudar a entender o texto dentro da sua forma global dentro daquilo que ele é verdadeiramente nós não podemos ignorar o princípio teológico a mensagem da bíblia ela tem um princípio teológico considerável nós não podemos ignorar o princípio histórico cultural porque tudo que foi escrito foi escrito numa época dentro de uma cultura dentro de uma história então é importante tudo isso é importante nós entendermos o contexto de tudo isso quando nós aplicamos o princípio na nossa leitura nós vamos ter uma noção geral do contexto o contexto o contexto é importante qual a importância do contexto o contexto ele nos ajuda a não torcer a palavra de Deus lendo o contexto você está obrigatoriamente preso ao contexto e isso vai colocar limites para que você não cause uma distorção na palavra de Deus a importância do contexto está também em que o sentido correto da bíblia vem do contexto o sentido correto daquilo que está escrito vem do seu contexto geral o sentido correto das palavras vem do contexto o sentido correto da própria bíblia vem do contexto o sentido correto de cada palavra também vem do contexto o contexto então é a garantia da verdade nas escrituras então cuidado não leia simplesmente só um versículo e sai correndo ensinando aquilo que você entendeu daquele versículo não saia correndo falando da sua interpretação mas antes de tudo isso você vai pegue aquele verso e não tire ele do contexto o contexto é a garantia da verdade nas escrituras passagens difíceis são aquelas em que o contexto original é desconhecido para nós ou de difícil interpretação ou de difícil precisão ou seja muitas vezes as passagens para nós nas escrituras elas são difíceis mas elas são difíceis porque nós estamos tirando essas passagens do seu contexto original ou seja elas se tornam difíceis porque nós não lemos o todo nós não estamos lendo o contexto histórico cultural teológico por isso essas passagens se tornam para nós de difícil interpretação definir o contexto geral histórico cultural como é que nós fazemos isso você vai ter que entender para que você defina o contexto geral histórico e cultural você tem que saber quem é o autor qual o seu ambiente e quais as suas experiências espirituais você precisa saber para quem aquele autor em qual ambiente baseado em quais experiências para quem ele escreveu qual o seu destinatário você precisa saber o autor as suas experiências qual o seu destinatário você precisa saber a finalidade do autor para a escrita daquele livro qual a finalidade do autor na escrita daquele livro e nós precisamos saber qual a finalidade do livro então finalidade do livro na finalidade do livro é importante observar a declaração explícita pelo autor ou repetições de certas frases então você precisa observar qual a declaração está explícita naquele texto em que você está lendo você precisa observar pontos omitidos ou problemas enfocados exemplo o escritor de primeira e segunda crônicas não nos dá uma ideia completa de todos os acontecimentos nacionais durante o reinado de Salomão e da divisão do reino ele seleciona fatos que mostram que Israel só pode resistir enquanto pertencer fiel aos mandamentos de Deus e sua aliança então você vai ver que no contexto de primeira e segunda reis você não tem toda a história mas você tem alguns pontos específicos teológicos no caso que mostrava que contou a história do momento em que o povo tinha vitória até o momento em que eles eram obedientes e fiéis aos mandamentos e alianças de Deus nós precisamos analisar o contexto imediato no contexto imediato você tem que localizar os principais blocos de material no livro e mostrar como se encaixam no todo coerente localiza os principais blocos dentro daquele livro para que você encaixe todos aqueles blocos de forma coerente no livro você precisa mostrar como a passagem se ajusta à corrente do argumento do autor você vai pegar os argumentos do autor e você vai mostrar o seu ajuste aos seus ensinamentos você precisa determinar a perspectiva que o autor tenciona comunicar então ali você vai ter elementos de números elementos numerológicos você vai ter a realidade das coisas você vai ter a aparência das coisas então você tem que determinar qual a perspectiva do autor qual a intenção do autor naquilo que ele está escrevendo colocando no seu texto é importante distinguir em verdade descritiva ou prescritiva é importante saber o que Deus está falando naquele texto o que o autor está falando que ele simplesmente descreve ou aquilo que ele prescreve a verdade descritiva é aquela verdade que Deus fala o que o que é o que é e a verdade prescritiva é aquilo que Deus que fala o texto ou que Deus fala aquilo que deve ser o homem o presbítero seja marido de uma só mulher isso é uma verdade prescritiva agora uma verdade descritiva por exemplo é aquele texto lá de Salmos que fala Davi falando eu nunca vi um justo mendigar o pão isso é uma mensagem descritiva ele descreve ele descreve aquilo que ele nunca viu e a mensagem prescritiva é é uma prescrição ou seja é um é um como se fosse um mandamento então é importante distinguir entre essas verdades distinguir entre detalhes incendentais e ponto central e ponto central de ensino de uma passagem então é necessário achar o ponto central de ensino da passagem não somente acontecimentos mas o ponto principal que traz o ensino daquela passagem então é importante localizar a pessoa ou categoria de pessoas as quais a passagem é dirigida então fazendo uma breve recapitulação do que nós estudamos nessa aula de hoje nós vimos sobre os princípios gerais foram princípios gerais princípios gerais da interpretação vou colocar da princípios gerais da interpretação e nós vimos que eles podem ser princípios gramaticais que falam das palavras gramaticais que falam das palavras a importância das palavras no seu contexto original na sua língua original nós vimos o princípio histórico que é o elemento histórico cultural e social o princípio histórico que é o princípio onde você vai observar o momento histórico e o momento cultural e princípio teológico que é muito importante você precisa saber saber qual a mensagem teológica mensagem teológica ou seja qual a mensagem divina qual a mensagem divina naquele texto então esses princípios são importantes para que nós possamos fazer uma boa interpretação nós vamos ficando por aqui e na nossa próxima aula nós vamos estudar sobre algumas críticas da hermenêutica críticas contemporâneas às verdades das escrituras Deus te abençoe e até a próxima